Na porta do hospital, parentes e amigos em oração pela recuperação dos jovens envolvidos no acidente. Uma emoção coletiva marcada por muita dor e esperança. Eu não tinha dimensão, tanto que meu filho era querido, que amado, que os amigos deles eram amigos de verdade. Então, precisava pra cá de apoio que eu tenho recebido, presença de amigos deles aqui. E, nossa, isso pra mim tem sido... é o que tem me fortalecido, é o que tem me dado força. Victor Rodrigues e Ana Luíza são sobreviventes do acidente que aconteceu na Avenida T9, no Jardim América, em Goiânia. Eles estavam na caminhonete que participava de um racha que matou a jovem Marcela do Amaral, de apenas 15 anos. Outras três pessoas estavam no veículo que bateu numa árvore e capotou várias vezes. César, amigo de Victor, disse que juntos escolheram estudar agronomia. Ele estava bastante abalado, mas confiante na recuperação do amigo. Eu estava na faculdade agora de agronomia, estava muito empolgado, tinha acabado de sair do quartel, fez amizades novas, aprendeu muita coisa boa. Então, ou seja, cheio de vida, ele queria viver e com muita conquista, como todos os jovens. Ele sempre foi alegre, sempre foi um menino extrovertido. O dia que eu vi ele, não mudou nada. Eu tive uma pequena conversa com ele e logo em seguida ele saiu lá de casa. Segundo o boletim médico do hospital, a jovem Ana Luíza de Almeida Sucupira foi transferida para uma enfermaria, respira sem a ajuda de aparelhos e o estado de saúde dela é considerado estável. Já o caso de Victor Fonseca Rodrigues, de 20 anos, é mais delicado. Ele continua sedado e entubado numa UTI e o estado de saúde dele é considerado gravíssimo. E agora há pouco, a família recebeu a informação dos médicos de que o jovem pode ter sofrido morte cerebral. Eles falam de morte cerebral, mas tem um protocolo a ser seguido antes de dar o diagnóstico. Já iniciaram os protocolos, ele inicia informando a família, tinha me informado, mas não finalizou. O médico falou que talvez finalize hoje, talvez não, por causa das situações. E estamos aguardando. Então, esse boletim agora é a nossa fé, a nossa torcida que não tenha finalizado esse protocolo, porque é sinal que ainda que o meu filho tem chance e esse intervalo que ele tem para Deus fazer a obra e a vitória na vida dele. Obrigado.